Oi gente, tudo bom? Hoje eu tô aqui pra fazer um vídeo sobre o que que tem na minha bolsa, o que que eu carrego comigo Porque né, já que há pouco tempo eu fiz um vídeo das minhas bolsas preferidas, eu também queria mostrar o tipo de coisa que eu levo comigo Não é nada assim super interessante, mas tem algumas coisinhas que eu gosto muito de carregar e que super me salvam em certos momentos Então, bom compartilhar né? Vamos começar? E a primeira coisa que eu sempre carrego na minha bolsa é a carteira, essa aqui é uma carteira vermelha Eu ganhei do marketing da Fiat, porque eu tenho um Fiat 500 e eles me mandaram uma carteira que tem até o loginho dele aqui, o 500, não sei se dá pra ver Cabe a vida nessa carteira né, todos os cartões, aqui tem dinheiro e tudo mais E eu sempre levo um dólar na carteira, eu tenho isso sei lá, desde uns 13 anos por aí que eu tenho essa nota de um dólar Porque uma vez me disseram que trazia sorte ter um dólar na carteira, então eu tenho desde então e eu acho que a minha vida tem sido bem sortuda Então deu certo, fica a dica de carregar um dólar na carteira Outra coisa que eu sempre carrego na bolsa é uma necessaire, essa aqui veio num press kit da L'Occitane E dentro da necessaire tem outra necessaire, eu faço isso de botar uma necessaire dentro da outra pra manter as coisas organizadas Uma coisa que eu carrego são lencinhos umedecidos para higiene íntima e tudo mais Então esses lencinhos são bons de ter porque nunca se sabe, às vezes tu vai num banheiro público e tal, não tem papel higiênico, não tem nada Eu sempre gosto de carregar um lencinho e também às vezes eu pego um pouco de papel higiênico de casa e boto também na bolsa Porque nunca se sabe, é melhor prevenir do que remediar e eu odeio ter que ficar me balançando Ai que horror, me balançando em cima da privada né, porque quando não tem papel o que a gente faz? A gente balança É horrível, então por isso eu sempre levo na bolsa lencinhos ou papel Dentro da necessaire pequena eu gosto de colocar todas as minhas borrachinhas de cabelo, piranhinha, que tem umas piranhinhas Borrachinha de cabelo também, tem uns grampos aqui dentro, então eu sempre carrego isso comigo porque, sei lá, às vezes meu cabelo tá me incomodando Aí eu quero prender ele assim, eu quero fazer um rabo E se eu deixo a borrachinha solta dentro da bolsa ou piranhinha solta dentro da bolsa, eu sempre acabo perdendo, sei lá onde é que vai parar Então eu gosto de guardar dentro de uma necessairezinha menor pra estar organizadinho e tudo mais Sempre levo comigo uns lencinhos matificantes, esse aqui é da Mary Kay Então é aquele lencinho, deixa eu mostrar um pra vocês aqui Então pra ele puxar um lencinho Aí pega o lencinho, esse lencinho aqui, pra quem ainda não viu Só dá umas batidinhas assim no rosto e ele chupa a gordura do rosto ao invés de tirar a maquiagem Então, né, se a pele estiver brilhosa e tudo mais, é só usar um pouquinho do lenço Não sei se dá pra ver, o meu ser bem sujinho Então, eu não gosto de ficar levando muita maquiagem dentro da bolsa pra ficar retocando e tal Eu prefiro, ao invés de levar um pó ou alguma coisa, eu prefiro levar um lencinho matificante Porque normalmente a cobertura do produto dura bem na minha pele O problema é ela ficar brilhosa Então esses lencinhos super ajudam assim num dia mais quente e tal que a pele tá brilhando Passa um lencinho, não precisa ficar retocando a maquiagem Na necessária eu também carrego um lip balm, esse aqui é do The Body Shop, eu trouxe de viagem Esse aqui é o Solid Oil Lips E qual é o... Aqui não tô conseguindo achar qual é o cheiro ou o gostinho dele Ah, esse é o de óleo de argã Então tá aqui ele Então eu também, a minha boca é muito seca, eu vou passando balm Esse aqui é o que eu tô levando na bolsa ultimamente Muito bom, recomendo Quem estiver procurando por um, ele é super, super, super hidratante E o cheirinho é uma delícia Eu carrego um perfuminho, esse meu, coitado Eu não sei se dá pra ver, mas a embalagem já tá toda estourada Esse aqui é só perfume de bolsa mesmo, apesar de eu gostar muito do cheiro Eu tenho há anos esse perfume, ele tá rendendo horrores O nome é Asphalt Flower, é um perfumizinho rolando a maca Eles nem fazem mais O meu já tá mais ou menos por aqui, né? Mas ainda tem, é um cheirinho muito gostoso Então eu sempre deixo na bolsa Assim, né? Pra dar uma renovada Às vezes tá fora de casa, alguém te convida pra fazer alguma coisa E passa o lencinho matificante pra dar uma ajeitada na maquiagem Passa um perfuminho, né? E tá pronto pra alguma outra coisa que eu tenho que fazer fora de casa Também carrego um espelhinho Esse espelhinho aqui eu comprei na Itinem É um espelhinho de gatinho, não sei se dá pra ver E não é espelhinho e tal Normal, também gosto de ter na bolsa Sempre carrego comigo o band-aid Sempre, sempre, sempre É uma coisa assim, que eu prefiro Eu nunca uso, nunca, nunca uso Eu vou explicar por quê Porque se eu não carregar o band-aid Gente, eu posso passar seis meses com o band-aid na bolsa Meu pé não vai criar uma bolha Não importa o sapato O dia que eu tirar esse band-aid da minha bolsa Vocês podem ter certeza que nesse mesmo dia O meu pé vai ficar todo estrupiado Então eu sempre carrego band-aid Comigo, sempre tenho alguns pra evitar bolha e tal E é impressionante, gente É realmente impressionante Quando eu não tenho band-aid Meu pé machuca Quando eu tenho Nada acontece Então eu prefiro que não aconteça nada com meu pé Então eu sempre carrego band-aid Também tem um engovezinho aqui Porque, né, nunca se sabe Quando a gente vai dar uma voltinha no bar Então eu sempre tenho um engove Uma dose de engove Né, se der a louca e eu quiser beber Já posso, né, me defender da ressaca Com antecedência Ah, e por último Dentro da minha necessaire Eu também tenho uma lixadinha pequenininha A coisa que eu mais odeio é Sei lá, sabe quando Às vezes a unha lasca Alguma coisa é ficar pegando na roupa Assim Então eu sempre carrego comigo Uma lixadinha de unha Pra evitar qualquer probleminha Vai lá e dá um jeito Outra coisa que eu sempre carrego na bolsa É tic-tac, né Esse aqui é de laranja Uma balinha, um chiclé É sempre bom, né, gente A gente nunca sabe o dia de amanhã O que pode acontecer Melhor tá com um bafinho decente Do que com um bafinho podre Então Sempre carrego uma balinha Ou um chiclé Também tenho o documento do carro Meu celular Não dá pra ver sem celular Esse meu celular aqui é um iPhone 4S Ele já tá meio velhinho Mas Amo ele de paixão E essa capinha que eu trouxe De Buenos Aires É uma capinha de corujinha E ela é dessa de borrachinha Ela é meio grande Não é muito confortável Assim De segurar o celular Mas eu gosto dessas capinhas de borracha Porque se cair no chão O risco de quebrar a tela e tal É menor Também carrego sempre óculos escuros Eu tenho alguns aqui em casa Mas acho que faz mais de ano Que eu só uso esse aqui É um Ray-Ban Que eu não vou lembrar o nome do modelo Mas é aquela coisa Meio piloto de avião Sabe? Top Gun Tom Cruise Beijo no coração Mas então É esse óculos aqui Que eu tenho usado bastante Gosto muito dele Deixo ele na bolsa Uso sempre E olha Ele tá durando, gente Porque assim Eu costumava não ter óculos Desses assim um pouco mais caros Porque eu sempre perco Ou eu sento em cima Ou estrago Esse aqui Quando eu comprei assim Ah, certo que eu vou estragar rápido Porque ele é todo fininho Né? Desse metalzinho Que é só de sentar Ele já Ele ia ficar todo estrambelado Mas enfim Ele tá durando super bem Gente, tem um tempão já Tá bom Tô guardado na bolsa Leva pra tudo quanto é lado E tá aqui inteiro ainda Também carrega uma Uma niqueleira, né? Enfim, tem que ter um lugar Pra botar moeda Então eu gosto de ter uma niqueleirazinha Essa aqui é da Via Uno Posso também Chave de casa A chave de casa é bom levar, né? Então essa é a minha chave de casa E esse é o meu chaveirinho É uma bonequinha Japonesinha Super bonitinha E ela tinha um significado Que ela é daquelas Comidol O nome dela é Sumi Agora eu não lembro qual era O significado dela Mas eu não quero uma coisa Positiva e feliz Então, né? Aqui está o meu chaveirinho Também gosto de carregar uma caneta Porque eu nunca sabe Quando precisa notar alguma coisa Então essa aqui é uma bique Super simplinha Mas, né? Muito prática Raramente uso Mas, assim, é uma escovinha Isso aqui eu ganhei de brinde da Morana Quando eu comprei umas bijus lá Isso aqui é um estojinho Que tem um espelhinho E também é uma escovinha de cabelo Uso raramente Mas eu tenho certeza Que o dia que eu não carregar na bolsa Vai acontecer alguma coisa no meu cabelo Que eu vou precisar pentear E não vou ter Então também carrego isso aqui Essa aqui eu adoro É fone de ouvido É um fonezinho de ouvido da Philips E esse fone resolveu a minha vida Porque o celular que eu tenho Ele vem com um fone de ouvido Mas, gente, eu acho que o meu ouvido Ele é defeituoso Porque é aquele de bolinha Pequenininho Eu coloco e cai Coloco e cai Coloco e cai Aí uma vez eu vi que meu pai Tinha um fone de ouvido diferente Na época que ele ainda corria Ele era assim Não sei se vocês estão vendo Mas ele é super legal Porque ele encaixa, ó Então ele encaixa na tua orelha Pode te mexer Que ele não vai cair Então eu sempre carrego Um fonezinho de ouvido Porque às vezes eu tô na fila Sei lá, do banco Tô fazendo compra no supermercado Tô na fila do correio Enfim, aí eu gosto de ficar Ouvindo uma musiquinha e tal Ao invés de ficar no silêncio absoluto E super chato da fila E então pra quem também tem problemas De fone de ouvido Que fica caindo da orelha Esse aqui é bem bom, gente E também é bom pra quem corre Na época que eu corria Também usava bastante Porque tu corre, sério Tu pode fazer qualquer coisa Que ele não vai cair da orelha No bolsinho dentro da bolsa Eu também gosto de guardar outras coisas Mais um papel higiênico Gente, nunca se sabe, né? Então eu tenho o lencinho umedecido Mas também tenho papel higiênico aqui Porque pode ser necessário E eu também guardo assim Tipo absorvente, né? Tipo um OB Ó uma B Bom, é isso que tem na minha bolsa Espero que vocês tenham gostado do vídeo Beijão, gente Até a próxima Tchau, tchau 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 Tchau